A CIDADE NO BRASIL As três novas barragens em Mirim Doce, Petrolândia e Botúverá iniciam sua construção ainda este ano. Todas contam com novos canais extravasores, sistema que permite esvaziar as barragens com rapidez e segurança. São obras fundamentais, um verdadeiro legado para mudar o curso da história e preservar a vida, protegendo 1 milhão e 500 mil catarinenses das enchentes no Vale do Itajaí. Secretaria da Defesa Civil, Governo de Santa Catarina.